O Tribunal de Justiça do Estado marcou para esta quarta-feira a audiência de conciliação da ação civil do Ministério Público contra a Samarco e as controladoras dela, Vale e BHP Billiton. Será no Fórum de Mariana e deve ter a participação de representantes dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ocorrido no dia 5 de novembro. E a Justiça Federal de Minas concedeu uma liminar bloqueando bens das mineradoras Vale e BHP Billiton como forma de garantia de ressarcimento às vítimas do desastre. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pela União e pelos governos do Espírito Santo e de Minas Gerais contra a Samarco e as controladoras. O objetivo é garantir direitos dos atingidos pela tragédia. Segundo a Justiça Federal, a Samarco terá ainda que depositar em juízo 2 bilhões de reais no prazo de 30 dias. O dinheiro será usado para colocar em prática o plano de recuperação dos danos provocados pelo rompimento da barragem Fundão, o maior desastre ambiental do país. Se a medida for descumprida, a empresa poderá ser multada em até 1 milhão e meio de reais por dia. Na decisão, o juiz argumentou que a Samarco não possui patrimônio para arcar com ressarcimento total dos danos, estimados em 20 bilhões de reais, conforme o processo. Ele também determinou que a mineradora impeça nos próximos 10 dias o vazamento de rejeitos que ainda escorrem da barragem rompida, ou comprove que essa medida já foi tomada. A empresa também terá que adotar medidas de segurança em relação a outras barragens. O mesmo prazo de 10 dias foi dado para que a Samarco e as acionistas BHP e a Vale iniciem a avaliação da contaminação de pescados e do eventual risco ao ser humano. O juiz pede ainda que seja feito o controle de ratos e de baratas, que podem transmitir doenças a pessoas e animais nas áreas atingidas. A Samarco informou que não foi notificada oficialmente da decisão.